Eu tenho olhado muito para essa questão do sentido da existência. Eu vejo que a educação, a cultura nossa, foi fazendo você se ajustar e ter que sentir as coisas que você não sente como normal, como sendo normais para você. Você tem que ir se ajustando às crenças, às tradições, aos costumes, a coisas que muitas vezes não reverberam com você. Mas como você não tem autonomia psicológica, você não tem autossuficiência psicológica na mais tenridade, você é totalmente dependente do outro. Você tem um medo de confrontar o outro, de perder o carinho do outro, de perder o respeito do outro, de perder a atenção do outro. Você vai se ajustando e passa a aceitar um monte de coisa que você sente que é entediante. Você vê, a criança sente tédio desde pequena. Nossa neta mostra isso para a gente. Aí você, mas eu tenho o que fazer, eu sou obrigado a fazer. Então você vai se ajustando, vai se ajustando, vai se obrigando, vai se ajustando, vai se obrigando. Você vai perdendo o sentido natural de ser. E ao perder o sentido natural de ser, você não desenvolve esse sentido natural de ser. Você não potencializa isso que são os seus talentos originais. Ao contrário, você vai adulterando todos eles, vai adulterando todos os sentidos, ao fazer coisas que você sente que não tem sentido para você. E aí, o não fazer coisas que não tem sentido para você passa a ser algo meio natural. Ah, a vida é assim, não tem jeito, acabou, pronto, vai. Então isso aí vai se tornando um modo de vida em que, quando você tem um tempinho que não seja para ter que fazer as coisas que não fazem sentido, mas que você é obrigado a fazer, você sai aí perdido buscando um sentido em alguma atividade. Buscando um sentido em alguma atividade sem antes ter sentido uma atividade interna dentro de você, diferente daquilo que você sente. Você não é ensinado a parar para sentir algo dentro de você, diferente, algo natural, algo não condicionado. Então antes de você sentir esse algo natural, não condicionado em você, você sai condicionando a achar sentido nas coisas externas. É isso que todo mundo está fazendo. Então aí vem essas ideias que nem nós assistimos nessa entrevista do cara que escreveu o livro lá sobre depressão. Ah, vá conhecer um outro lugar. Cara, isso é só fuga geográfica. Não adianta nada, você vai conhecer um monte de lugar, mas não conheceu essa outra coisa dentro de você, incondicionada, que pode te trazer real felicidade, liberdade, criatividade. Então eu vejo que está tudo ao contrário. As pessoas tentam buscar sentido na existência em algo externo, em um fator externo, numa circunstância externa, numa relação externa, numa atividade externa. Antes de sentar e sentir algo genuíno, que faça real sentido aquilo, está com aquilo. Então eu vejo que quanto mais a gente ficar buscando sentido no externo, sem antes sentir algo de diferente internamente, você simplesmente vai estar fugindo cada vez, se distanciando cada vez mais desse sentido original, que foi perdido o contato lá atrás naquele forçoso movimento de ajustamento. Então enquanto não recuperar isso, qualquer coisa que a gente faz só distancia a gente de nossa real natureza, incondicionada. E aí é lógico, você fica perdido, porque não sabe qual que é a sua vocação. Fica fazendo algumas atividades que, lógico, vão se tornar entediantes, vão se tornar amassantes, e rapidamente vão se mostrar sem sentido. Mas você é obrigado a fazer isso, por quê? Porque você tem o seu custo de vida, você tem os seus compromissos. Então tudo fica entediante. E aí o que acontece? Para fugir do tédio, você de novo fica buscando alguma atividade externa que faça sentido para tirar você daquela sensação de tédio. E fica nessa roda aí, ó, que não faz sentido. Tanto que quando as pessoas chegam no final da vida delas, quando elas estão no leito de morte, elas falam assim, puxa, eu queria fazer tudo diferente. Por quê? Porque ela chegou ali e percebeu, pô, não fez sentido. Não fez sentido, não faz sentido isso. Então eu vejo que todas essas coisas que os caras estão falando, são fugas geográficas, são escapismos, que impede de você pegar e entrar em contato com sua natureza exata. E se não entrar em contato com sua natureza exata, tudo o que você fizer não será exato. É, porque onde você for, você vai carregar aquele mal-estar, né? Aquele mal-estar inexato. Aquela coisa, aquele condicionamento que te tirou da natureza real. Ele te afastou. Então onde você for com esse centro aí, esse centro irreal, não vai resolver nada. Você só vai gastar tempo, dinheiro, tudo. Porque eu lembro as viagens que eu fazia, ou as viagens, um monte de coisa que eu fazia para fugir. Quando eu chegava lá, eu nem desfrutava do lugar. Porque a cabeça continuava aqui. Porque onde você vai, essa sensação de mal-estar que a mente traz, está com você. Então onde quer que você vá... e hoje eu ainda brinquei com o confrade que eu estava mandando um áudio, e eu falei que a gente é normofóbico. Eu estava falando das fobias, e eu falei, nós somos normofóbicos. Brinquei assim, né? Porque lógico, hoje a gente consegue entrar e sair do lugar na boa, né? Sabendo que não adianta esperar nada, não adianta... porque cada um está no seu momento. Aquilo que a gente vem falando, né? Cada um no seu momento, na sua coisa, e hoje dá para respeitar o momento do outro, e não exigir nada, não esperar nada daquilo, né? De quem está ainda na normose. Porque a gente já fez parte daquilo e sabe que é assim mesmo, né? Mas hoje o mais importante, né? Não é saber que é assim, é... A gente sabe, mas o mais importante é não esperar mais nada, né? Voltando nessa coisa do sentido, aí faz total sentido as palavras do Trigueirinho e as cenas daquela fala do filme A Travessia, quando o mestre trapezista vira para o outro e fala assim, a maioria dos trapezistas, eles morrem nos três últimos passos. Eles pensam que chegaram no final. Sim. O que eu entendo disso? Você ainda não achou a sua natureza exata. Não. Como você não achou a sua natureza exata, você não sabe qual a sua real vocação. Você pode até se dar bem tecnicamente com alguma coisa que se desenvolveu além do tempo, mas não é a sua real vocação. Aquilo foi só uma técnica que você desenvolveu. Raros são aqueles que conseguiram achar a vocação e a técnica, certo? A maioria se ajustou uma técnica, ficou bom naquela técnica, aquela técnica está dando uma grana para ele, então faz sentido continuar com aquela técnica. Mesmo que tenha horas que ele sinta que não é aquilo que tem que estar fazendo. E a outra coisa que bate com isso é aquela frase do Trigueirinho. Nós temos muita pressa de nos manifestar, nós temos muita pressa de influenciar os outros, nós temos muita pressa de nos apresentar aos outros. O que ele está querendo dizer? Você quer se apresentar antes de ter encontrado o real sentido. A resposta. Antes de você ter encontrado qual é o sentido da sua, vamos colocar assim, encarnação. O que você está fazendo nesse espaço-tempo? O que você veio fazer aqui? Certo? Qual é o sentido do seu chamado? Então, enquanto não achou isso daí, você vai para o externo, você arruma é complicação. Você arruma laços, que é aquilo que a gente está conversando, que se transformam em nó cego, rapidamente. Porque aí você não consegue desatar mais. E a maioria vai morrer com esse nó cego aí e não vai conseguir dissolver, desatar. E nunca vai chegar a saber o que é a verdadeira liberdade do espírito humano, porque vai estar atado ali, vai estar completamente preso àquele nó cego. E isso aí a gente dá em várias facetas da nossa vida, profissionalmente, amorosamente, amigavelmente, familiarmente, tudo, tudo. Em todos os setores. A gente acaba dando nó, justamente por esse medo de não conseguir falar o que a gente está sentindo, o que está vendo mesmo. Por medo da solidão, por medo do ostracismo, por medo do outro te rejeitar. E vai ter vezes que, inclusive, na maioria das vezes, o outro não vai mesmo. O que eu vejo assim, fica muito claro, vá aonde você for. Sem ter encontrado a sua natureza exata, você fará exatamente a mesma natureza condicionada, fragmentada e contraditória que você tem trabalhado até aqui. Então, é melhor ficar quieto e ver se acha algo em si que não é condicionado. Caso contrário, a gente continua alimentando a mesma estrutura ansiosa, calculista, medrosa, dependente, perdida, porque não sabe qual é o seu real sentido, e que fica simulando não estar perdido. Porque tem medo, né? Que o outro perceba que você está perdido. Tem medo que os outros perdidos percebam que você também está perdido, certo? Então, meu, é melhor ficar quieto e se achar alguma coisa, aí sim. Aí você tem liberdade do viver. Achou o seu lugar na existência. Achou o seu lugar no mundo. Voltou para o lar. Tem algo para compartilhar? com propriedade e não um produto de ajustamento ou de cópia? Simulação, né? Porque eu vejo que tem muita... É tudo muito simulado, tudo muito programado, né? Ali controlado, calculado. E aí fica essa coisa aí, né? Então, é o que eu tenho percebido mesmo. Às vezes é muito melhor você ficar no teu silêncio aí, reverberando, reverberando as coisas, os fatos, as situações, as circunstâncias, porque acho que o mundo já está cheio de falso, né? E eu estava... Uma coisa que eu estava... Pois é! E estava vendo dentro dessa coisa, hoje também que eu acordei com isso, é como que tudo, todo o condicionamento que a gente tem é para levar a gente para o falso. É impressionante. Sim. O condicionamento feminino, masculino, é para a gente vir a ser. Todo o condicionamento é para te tirar da realidade que você é, do que você realmente é, do que é. É para simular uma irrealidade que você não é. E que a maioria sofre demais, aí tem que tomar muito antidepressivo, tem que beber, tem que fazer uso de vários anestésicos para poder suportar isso. Para ver se algo dá sentido. Não, porque a maioria vai fazer aquilo, ela vai para o condicionamento, vai ali seguindo, né? A massa seguindo, para fazer parte, para se adaptar. E ela acaba indo para uma coisa que ela não é. A morena quer ser loira. Isso bem superficial, né? E aí vai. E aí vai, né? A loira quer ser morena. É, mas difícil, porque o condicionamento top, protótipo de beleza, é a loira de olho azul, né? Então, a morena, vai querer pôr lente, vai querer se adaptar, e aí vai, né? E outras coisas vai. Mas é tudo para sair do que é. É para o falso. Leva tudo para o falso. É tudo para o falso. Veja bem, o que é, e esse o que é, é o que não é. Porque o que você está sendo é o falso. Sim, ainda não sabe, porque ainda não sabe qual é a real natureza. Então, enquanto não achar isso, você continua recebendo as influências, faz isso que faz sentido. Ah, faça aquilo que faz sentido. Ah, vai lá que faz sentido. Mas chega um momento que a gente percebe que é falso. Então. E aí já não faz, já não atende o apelo. Então, o que eu percebo, nesse movimento, é que todos nós, nos perdemos, do real sentido de nossa existência, e ficamos nos forçando, a ver sentido, em várias situações. então você pode entrar com uma energia inicial. Na hora que você estava vendo que não fazia sentido. Certo. Mas ia. Você pode começar com uma energia inicial, mas você não banca isso, porque não tem entusiasmo. Tem uma euforia inicial, mas não tem entusiasmo. Entusiasmo quer dizer, com Deus dentro. Não tem. Deus, não estou falando Deus, uma imagem externa. Deus, eu estou falando esse impulso original, não condicionado, esse estado de ser, natural, que em si é lúcido, e criação amorosa, integrante. Não é criação, para exaltação egóica. Isso. Não, é criação no sentido, de comunhão harmônica. Nesse sentido. Então, enquanto não acha isso, nós vamos repetindo, aquilo que a gente vê, na sociedade, e achar, deixa eu experimentar, para ver se faz sentido. e cada passo que você vai, puta, errei de novo, é falso. E fica uma vida inteira, e tentando provar para você, assim, ah, eu sou um cara realizado, e não é, cara. Na hora que chegar na porta da morte, a pessoa vai ver, é falso, não dá mais, não dá para simular com a morte. Não, mas fala para ver se se convence, que é realizado, porque sabe, não dá para simular com a morte. Na hora que está alguém sozinho, que deita a cabeça no travesseiro, sabe que aquilo é falso, que é mentira. Então a pessoa fica falando, fica realizando um monte de coisa, um monte de desejos, vontades, para ver se ela se convence, para se sentir aceita, para não se sentir no ostracismo. E para não se deparar com a culpa, de perceber o quanto que afetou, a realidade, já irreal dos outros. O quanto contaminou, com uma vida sem sentido, a vida do outro. Como tirou o outro, do seu real sentido, através de suas manias, das suas tendências, de suas tradições, de seus achismos, de seus cálculos, de suas inseguranças, de suas ansiedades, de suas debilidades ocultas, disfarçadas. Alguns conseguem até driblar isso, outros não conseguem, e morrem naquele estado de depressão, que você vê um monte de gente aí. Então, para mim, está muito claro, se não tiver o resgate, o contato, a explosão, desse estado de ser, incondicionado, daí dá para entender, o que os cristãos, lá o mestre dos cristãos fala, se você não se tornar, como uma criança, você não entra no reino do céu. Quer dizer, se você não voltar naquele seu estado, original, incondicionado, sem eu, o céu, é esse estado sem o eu, que é todo esse pacote de ajustamento, de tentativa de achar sentido, com uma estrutura que, em si mesmo, não faz sentido. Qual que é o sentido de você alimentar uma estrutura que é ansiosa, que é calculista, que é egoísta, que é manipuladora, que é simuladora, que não é livre, que é dependente, que é apegada, que só repete, que só copia, que só imita, que não tem nada de genuinamente criativo, original, não faz sentido nenhum. É, e aí todo mundo fica vivendo uma existência de fachada sem sentido, né? Tem a fachada que parece que está tudo bem, mas no fundo é sem sentido. Isso, e no fundo, o real está hermeticamente fechado, nessa vida de fachada. Pois é. Lado A é fácil de se mostrar, né? Mas ninguém quer mostrar o B. É, como dizia o Morpheus, né? Da imagem, e ninguém revela o negativo. É. Sim.